É impressionante a cegueira espiritual da cristandade dos dias de hoje Porque tem uma conta lá no Instagram E eu coloquei lá que a Terra tem 6 mil anos Por incrível que pareça, uma outra conta Parece ser de um rapaz cristão O cara disse assim Os dinossauros discordam de você Gente, raciocina Raciocinem Vejam bem, raciocinem Os romanos, os povos antigos Os gregos, os egípcios Todos eles construíram edificações impressionantes Todos eles escavaram muito o solo Com isso, criaram toneladas e toneladas de um túnel Correto? Construíram as pirâmides Construíram... Isso segundo a própria concepção de vocês, Globoloides Construíram as pirâmides Construíram os adedutos Construíram a Via Ápia Construíram palácios, a Babilônia E você não vê na história Nenhum registro Que fósseis e dinossauros foram encontrados E atualmente, se é que você ainda vive neste mundo Que é um mundo plano Terra plana, circular Imóvel Oberta por um novo como Deus fez Então você deve ter ouvido a respeito dos túneis E um determinado grupo terrorista Escavou lá na Terra Santa E aí, eles encontraram algum osso de dinossauro? Segundo a concepção ridícula de imbecil de vocês A população de dinossauros era enorme Centenas de espécies representadas por bilhões de indivíduos Então, meu amigo A cada escavação A cada escavação nesses locais Ou no mundo todo Oriente Médio Na Ásia A cada escavação de um túnel Teria que a cada quatro quilômetros Encontrar Ossos de dinossauros Espécies representativas Fósseis representativas de espécies inteiras Mas não é isso No século XIX Alguns ditos cientistas mentirosos, sem vergonha Foram lá e enganaram vocês Fazendo lá Escavando ossos previamente enterrados De macacos De ancestrais, de vocês mesmos, tá? Globolóides, revolucionistas Então eles escavaram a mãe de vocês O pai de vocês foi colocado lá Certo? Na Europa Porque em outros lugares do mundo Não foram encontrados Esses tais fósseis Que lá Lá em Gaza Cara, eles escavaram a terra Por que que não encontraram? Porque eles não existem Simplesmente isso É coisa, invenção da cabecinha de vocês De Hollywood Steven Spielberg Ok? Eles são tão inteligentes Vocês são tão burros Caras conseguem até criar mesmo Uma psicologia Raptor tem uma determinada personalidade Consegue abrir portas Ele é muito inteligente Aí eles mostram também o barulho Que o tiranossauro Rex fazia Burro É? Quando eu tava na privada De que ia fazer esse barulho Então os caras criam tudo, gente E vocês engolem Engolem como se uma ficção Que não é nem científica Se fosse verdade E eu é que sou burro Me poupem Se você não sabe Eu duvido que saiba Platão classificou os animais Ele fez um estudo minucioso Criou uma classificação para os animais Haja vista que o ser humano Vem escavando a terra Há muito tempo É lógico que se existissem dinossauros Se essa população de dinossauros Que era muito grande Tivesse sido achada Mediante tanta escavação É claro que Platão teria colocado Em sua classificação Esses bichos ficcionais Fictícios Acordem Deixem de estupidez Todo mundo tá cansado disso